Música Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão Mas de estética, aos 20 anos de idade, Marília Mendonça se lançou cantora Foi um estouro, mas nem tudo era elogio A jovem era muito criticada pelos quilinhos a mais Marília sempre deixou claro não se importar com a aparência Mas quem acompanha a cantora viu uma mudança radical no visual dela nos últimos meses É que Marília foi obrigada a procurar a ajuda de um profissional para emagrecer A rotina corrida e alimentação desregrada trouxeram alguns problemas de saúde como colesterol alto Aí não teve jeito, o negócio foi fechar a boca para tudo aquilo que faz mal Ela notou que a imunidade dela estava ficando muito baixa Ela estava gripando com facilidade E as taxas de gorduras estavam alteradas Então ela viu que a saúde falou mais alto Nessa foto postada pela cantora em uma rede social Ela conta que sempre sonhou ter cabelo curto E que tinha estipulado uma meta Assim que chegassem um ponto da reeducação alimentar Iria cortar as madeixas Mas entre os milhares de elogios Ainda encontrou críticas negativas Mas não são só os famosos que sofrem com a pressão E comentários maldosos Kelly chegou a pesar 140 quilos Hoje está com 75 quilos Como é olhar o visor da balança e ver esse resultado? Nossa, é uma sensação de, como se eu vou dizer Deve ver cumprido, né? Ela conta que já sofreu e ainda sofre com o que as pessoas pensam e falam do corpo dela Eu nem tinha foto, assim As que eu ainda tenho, assim, que eu postei São algumas da igreja, festividade que tinha na igreja Que a pastora tirava Inclusive ela tem uma que eu não quis nem Eu falei, essa aqui eu não quero nem ver ela mais Não vou nem copiar ela Tanto que estava horrível Quando era gordinha o pessoal criticava Falava que estava acima do peso E emagreceu, tem gente que fala que está emagrecendo demais Você passou por isso? Passou Aí as pessoas acham, assim, que você está passando fome Que você vai ficar doente Porque você está fazendo Eles não veem reeducação alimentar como uma forma de vida Como uma forma de saúde, não As pessoas acham que você diminuiu a quantidade que você come Não vou nem dizer diminuir Mas que você substituiu as suas alimentações É porque você está passando fome A gente come muito mais Só que, igual eu falei, horários certos Comidas certas Assim como Marília Kelly acreditava que a única solução para emagrecer Fosse a cirurgia A cantora chegou a colocar um balão gástrico Mas não se adaptou Agora Marília se mostra satisfeita Com o resultado de tanto esforço Na internet Ela relatou a dificuldade de cortar o açúcar da alimentação E contou o que eliminou da sua atual vida Como frituras, refrigerantes Sucos processados Embutidos E até o arroz e o feijão Ao cortar industrializados Cortar farinha branca Essas coisas assim O emagrecimento é mais rápido Muitas pessoas falam Ah, fez cirurgia bariátrica Tomou algum medicamento Só que não vê o esforço da pessoa Querendo ou não Marília Mendonça A autoestima dela é outra Ela associou a reeducação alimentar Com a prática de exercício físico Então, além da autoestima A saúde também Querendo ou não Ao repetir os exames sanguíneos Com certeza vai estar tudo normalizado Para a cervejeira assumida Não foi fácil largar a gelada Mas o que Marília provou desde o começo Foi que tem determinação E por isso Muita coisa deve ficar no passado Guardado apenas na timeline das redes sociais A Marília vai poder tomar uma cervejinha de vez em quando? Aí o que acontece Ela optou nesses dois meses Em não tomar bebida alcoólica O álcool, querendo ou não Prejudica Mas vamos imaginar Quando ela tiver um evento Uma festa de casamento Entendeu? Um pouquinho da bebida alcoólica Não vai matar a dieta E o resultado que ela teve Beber com equilíbrio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau